Agora vamos conferir como é que estava a movimentação no terminal Luiz Garcia, no centro da nossa capital. Os eleitores já estão deixando Aracaju para votar nas eleições 2024. A reportagem de Aline Aragão. No terminal governador Luiz Garcia, no centro de Aracaju, a movimentação começou logo cedo. Plataformas lotadas para todos os municípios sergipanos. Quem não comprou passagem antecipada enfrentou fila. Seu aparecido vai para a Kidaban e o objetivo é um só. Dona Luzinete vai para Pacatuba. Você acha importante sair da capital para ir lá, já que a senhora volta lá e dá seu voto? Muito importante. Por quê? Porque a gente tem que eleger alguém. De acordo com a justiça eleitoral, mais de 1 milhão e 400 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano. Cerca de 53 mil transferiram seus domicílios eleitorais. Mas muitos mantêm a tradição de votar no lugar de origem. Momento que acaba se transformando em um grande encontro de família. Como para a dona Irleide, que vai para Rio Real, na Bahia. Eu na verdade eu moro em Aracaju, eu moro aqui, mas vou voltar lá porque eu morava lá e eu não tinha trocado meu título ainda também porque meu marido era acamado, ele agora faleceu. Aí esse ano ainda eu vou voltar lá, mas o próximo eu volto aqui. Para atender a toda essa demanda, a diretoria de transporte e trânsito disponibilizou 30 veículos da frota reserva, ampliando de 597 para 627 veículos atendendo aos 75 municípios sergipanos. Para a dona Raimunda, todo mundo tem que votar. Votar, botar para frente, né? Para ver o que o pessoal vai decidir lá, né? Eu agradeço muito a Deus que eu vou fazer essa... votar, né? Para ver o que Deus pode fazer por nós, né? Melhorar, né? Melhorar, é, só vai melhorar. Vem Deus! Eu acho que nós... Eu acho que nós estamos aqui hoje.